Vamos bater um papo com o Luiz Carlos Prates sobre um assunto que está na boca das pessoas desde cedo. O protesto dos motociclistas e a ação muito importante de fiscalização contra as irregularidades. Imagine, né Prates? Mais da metade das internações no Estado são de acidentes causados com motociclistas. Envolvendo motociclistas, 52% não dá para ignorar as estatísticas. Boa tarde, Prates. Boa tarde, Polito. Uma questão séria, que precisa ser enfrentada de modo adequado. Duas questões que envolvem motociclistas. Primeiro, ou primeira, duas questões. A moto está em ordem, não tem descarga aberta, que é falta de respeito, que é uma transgressão de trânsito. Segundo, o cara está com a documentação em dia. Esta é uma questão técnica. E a outra? A outra é a falta de respeito, a falta de disciplina dos motociclistas no trânsito. Pela maleabilidade, pela flexibilidade, pela possibilidade de ziguezaquear nas pistas, motociclistas fazem de tudo um pouco, colocando em risco, não apenas a vida deles, mas a segurança de outros motoristas. Quantos e quantos de nós fomos fechados de um modo absolutamente inesperado por um motociclista apressado? O cara vem vindo e, de repente, nos cruza à frente. Se houver um acidente, geralmente não vai faltar quem diga. A culpa é do motorista, o cara é de automóvel. Outra coisa, este protesto que fizeram, o protesto é indevido. Porque se a polícia está ali, a polícia está trabalhando, e os caras alegam, os motociclistas, muitos deles alegam que eles estão trabalhando, precisam do veículo para trabalhar, tudo bem, mas que eles estejam em ordem. Então, todos estamos trabalhando. Agora, é preciso segurança no trânsito. Esta segurança, mais das vezes, falta por irresponsabilidade de um número incontável de motociclistas. E eles têm que saber disso. Essa história de, com a moto, eu não fico em engarrafamento, eu passo pela esquerda, pela direita, eu ando na contramão, eu invado a pista contrária, estou cansado de ver o cara vem vindo. De repente, o outro é em sentido contrário, porque ele quer passar dos automóveis, ele invade a minha pista e entra a vários e vários quilômetros, um metro e meio, dentro da minha pista, em contramão. Este vagabundo tem que ser pegado. O que é que ele está pensando? Não, mas eu vou entregar uma encomenda. Vai entregar uma encomenda dentro das leis de trânsito ordinário, pegado fora das leis de trânsito, pegado sem documentação. O cara tem que pagar por isso. Caso contrário, nós vamos continuar com esse descalado. 54% das internações são devidas a acidentes com moto? De quem é a culpa? É do motorista do automóvel? Não, 99% das vezes é dos irresponsáveis. E outra coisa, tu vai baixar a sonoridade desta moto. Descarga aberta? Nossa, eu te pego na minha delegacia.